Música 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 Acafla, que na capeta da família fa Acafla, que na capeta da família fa Uma kwasa mouti, uma mwe, uma adeberta Non nasce, mi santo me, no frema, mi santo me Muna kada, mali tela fa Punda kada, bisu, kakoteta, kua zane Non nasce, mi santo me, no frema, mi santo me Muna kada, mali tela fa Punda kada, bisu, kakoteta, kua zane Muna kada, bisu, kama, mi santo me Nada é xixas que a pensa nem viaja e sonha O tu garo santo me e tu garo xixi a quase me Gê na bife sepa e pô só dope Gê na bife sepa e pô só dope O tu garo santo me e tu garo xixi a quase me Gê na bife sepa e pô só dope Gê na bife sepa e pô só dope Kao konon de sa gelu santo me Monto konon de sa gelu santo me Ke konon de sa gelu santo me Só 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 na brava muda mali dela faim Bobo sebe com a manda, uns gafla com a zé Bona xinada mexinho a quer, célebe de Portugal Xia ca se o misinho a ca, o célebe de Portugal Xia ca se o misinho a ca, o célebe de Portugal Kwa se meda, kwa bu, putuga, sa xkapeta-e Naye, kwaidaida Naye, kwaidaida Amém Amém